Senhor, tão focoso és, rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche a vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é toda glória em Sua feste. Maravilhoso é estar em Tua presença, maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é poder Te adorar. Amém. 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 Amém.